Opa, 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 salve galera, vídeo boa na área, no vídeo de hoje mal saímos da promoção da semana passada e já começamos esta semana cheia de cupom galera, estamos aqui na página do Super Ofertas como vocês podem ver, na oferta de 21 horas temos SSD, microfone da Fifine, show de bola e também estamos com os cupons atualizados da página do Super Ofertas, vou deixar o link na descrição e também muitos itens daqui galera, você pode utilizar o desconto desde que atenda o valor mínimo para obter esse desconto galera, então para ficar perdendo essas dicas e muitas outras aproveite, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o seu like, isso ajuda bastante o canal no crescimento e na nossa divulgação, beleza? Bora direto para os cupons aqui galera, para os descontos, o pessoal cobra bastante SSD, a gente está aqui na Golden Fear Official Store, loja desde 2015, topíssima, pode escolher aqui qualquer um das condições que tem aqui de armazenamento, desde que atenda o valor você vai conseguir o desconto, como pode ver aqui, um SSD de 500 GB, exatamente 500, tá galera? 480 nem 512, HD de 500 GB com cupom desconto sai por 218 reais, tá? Se você quiser da X-Ray também tem, na opção de 512 ele sai por 229 reais X-Ray, que é praticamente a marca mais vendida de SSD do AliExpress. Além disso, nós temos placa de vídeo da Huananzi, o modelo em especial aqui vai ser a GTX 650 de 2 GB, é uma ótima placa para montar um kit custo-benefício inicial para rodar Valorant, GTA, CSGO e inúmeros outros jogos arcades leves galera, alguns jogos pesados também, dá para rodar por exemplo um Forza Horizon, principalmente se você tiver um monitor HD galera, essa placa aqui para iniciar vai ser excelente, ela já tem, aqui vocês podem ver, antigamente tinha a GTX 750 Ti aqui, já vendeu todas, só tem a 650 pedido, Huananzi Store, loja de excelentíssima qualidade também, esta placa galera, sai por incrível, 479 reais, é uma placa toda nova, somente chipset usado, excelente qualidade, placa fria fria, pode utilizar o cupom SDBR12, todos os links vão estar na descrição com o cupom abaixo, tudo certinho galera, além disso, temos também placa de vídeo na loja da Computersman Store, aqui, depende do modelo que você escolher, tá, então tem GTX 750, GTX 750 com duas fãs, single fãs, GTX 1060 e inúmeras placas, neste anúncio, nessa opção aqui, eu coloquei a GTX 750 Ti 2 GB, ela vai sair por 522 reais, além disso, coloquei uma placa M4, só para usar de exemplo, para mostrar para vocês, que também dá para conseguir utilizar cupom, este anúncio aqui, está com mais de 700 pedidos, feedback está bem positivo, e a loja também tem um feedback bem positivo galera, com cupom de desconto, a gente consegue tirar 68 reais, esta placa sai por 528, vou deixar o link da loja também, para você ver inúmeras outras placas M4, como ASUS, AMSI, Steel Legend, para você também poder colocar o cupom juntamente aqui, com ela, beleza, ela sai 528, tem um cupom de desconto aí, aproveite, além disso, tem um kit X79 muito barato, da Uvibo, chegou a ficar menos de 400 reais, não, menos de 400 reais, não, perdão, menos de 500 reais na semana passada, infelizmente, não conseguimos alcançar tanto este valor, mas já deu uma baixada também, 529 reais no kit com 2650 V2, é uma excelente opção, se você colocar uma GTX 1060 aqui de 3 GB, fica excelente galera, você joga praticamente tudo, uma ótima opção, um kit friozinho, de boa, 16 GB, dá para jogar seu Code Warzone com uma GTX 1060, RX 570, GTX 970, ali nos 80, 90 FPS de Full HD, com as configurações competitivas, beleza? Temos também outra opção, kit X99 da Termiter, kit muito vendido, muito bem falado, a loja da CPU Store também tem ele, aqui, colocando cupom de desconto, este kit com 8 GB, um kit inicial para você montar para jogos leves, ele sai por apenas 562 reais, galera, uma excelente opção. Se você quiser, no caso, o kit com 16 GB, nós temos também a mesma coisa, a loja da Termiter, ele vai sair por redondos, quase 700 reais, né galera? 703 reais, mas também já é uma excelente opção. Além disso, de uma placa de vídeo mais forte, nesse anúncio aqui, eu coloquei a GTX 1060 de 3 GB, da ComputerMans também, tá? E ela vai sair por 1.313 reais, com cupom BRSUPER1. Todos os cupons, os links vão estar todos na descrição, galera. E de última opção, que eu escolhi aqui, nós vamos colocar a GTX 970 de 4 GB. Com cupom, ela vai sair 1.400 reais, ela tem um pouquinho mais de potência do que a 1060 de 3 GB, em detalhe. Essa aqui vai vir com carenagem, cooler, todas as partes de resfriamento novas, somente o chipset que é usado. Então, galera, vocês podem ver, mal começou a semana, já tá cheio de cupom, vou fazer like, mostrar pra vocês, Vamos conferir os descontos, tudo ali, ao vivo, beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo, dúvidas, críticas, questões, deixem nos comentários, curte e compartilha. Tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.